Fala pessoal, começando mais um vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like seu trouxa, deixa o like porque hoje nós vamos usar este tanquezinho já no início do vídeo, então vocês estão ligados, usar tanque tem que deixar like mano, vocês pediram pra caramba nos comentários, usa o tanque, usa o tanque, a gente vai usar, a gente vai fazer um tanque, um treinozinho ainda, um treino, vai fazer um treino hoje com esse aqui, já tem alguns alvos aí que a gente vai ter que derrubar os alvos, entendeu? É o seguinte, deixa o like, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda, vamos tentar bater 350 mil inscritos esse ano ainda, falta 7 mil e a bala tá comendo aí, tá tendo algum treinamento aí nos alvos, olha lá no helicóptero lá em cima, tá tendo treinamento, o cara, acho que é o trouxa do tenente que ele tá lá em cima com os caras treinando, vamos dar um zoomzinho, olha lá lá lá, os caras tem que dar tiro no alvo, beleza, o helicóptero meio que foi engolido pela terra, morrer como um homem é o preço da guerra, é tiozão, aqui é música, então vambora hein mano, vambora, vamos subir aqui no nosso tanque, tá ligado? Esse aqui, qual é esse modelo desse tanque? Ah, qual que é o modelo desse tanque? Eu não faço ideia, tá ligado? Eu não faço ideia qual modelo, eu acho que ele só cabe uma pessoa, eu não testei, vou mandar alguém tentar subir, pra gente poder tirar essa dúvida, ó, dá pra gente ficar de primeira pessoa, qual o objetivo desse treino já no início? Nós vamos ter que abater o alvo, mas não é abater de qualquer jeito, a gente tem que se camuflar, não deixar o inimigo, não deixar o inimigo ver a gente chegando e abater o alvo, entendeu? Não, o maneiro aqui, ó, é a gavra... Eita, pô! Foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. Mano, esqueça essa desgrama aqui na frente aqui, ó, se você virar um pouquinho e bater, já era tio. Eu lembro a vez que o general deu uma porrada em um cara que ele voa longe, quem lembra? Qual é o episódio? Deixa aí nos comentários, pros caras entenderem o que eu tô falando. Ô, seu trouxa, chega aqui, qual que é o seu nome? Soldado Bartolomeu, senhor. Soldado Bartolomeu, sobe em cima do tanque aí, tenta entrar aqui, tenta entrar aí, tenta entrar aí, nada? É, senhor. Nada, nada? Não tô conseguindo não. Ué, estranho isso aí, tenta, tenta. Eu acho que não, tava querendo alguém pra repor as munição aqui, mas eu acho que não vai não. Caraca, quase você tomou uma porretada na cabeça aí, mula, cuidado, ó. Brasil, senhor. Vou lá, vou lá. É, qualquer explosãozinha aí é treino, tá? Brasil, senhor. Bom treino aí, senhor. Segura aí, hein, se entrar alguém mete bala, hein? Brasil. Bando de trouxa, mete bala que eles vão pra cadeia, vambora. Aqui é a estradinha de barra, agora sim, agora a gente tá no nosso terreno. Então vai começar o treino, hein? É na direita aqui, nosso objetivo é abater o nosso inimigo, vambora, hein? Ó, aqui já tem uma arvorezinha. A gente já vai chegar embaixo dela e já vai encostar, tá ligado? Ó, já vou pegar a primeira pessoa, porque fica melhor pra poder, tá ligado? Visualizar, ó. Aqui é um bom local, a gente vai avançar devagarzinho, ó. Avança devagarzinho. Tranquilinho, porra, mas também é difícil de enxergar aqui, hein? Ó, aqui é um bom local pra ficar, ó. Ficou aqui, já tá bom, ó. Aqui a gente tá bem escondido, tá ligado? De drone, essas coisas. Deixa eu ver se a gente acha algum inimigo aqui, hein? Nada, 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 nada. Vamos avançar? Aqui, a gente vai ter que avançar um pouquinho errado aqui, mas vai. É, não é fácil achar também não, tá ligado? Você tá sempre no campo de guerra aí, tá ligado? E sempre pega essas arvorezinhas, pra poder você se camuflar de avião, tá ligado? Inimigo, velho. Olha ali, 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 ali. Acho um alvo, acho um alvo. Ó, um alvo aqui, hein? Ó, tá vendo aqui na frente brilhando aqui, ó? Esse é nosso alvo, hein? Vamos ver se a gente consegue acertar, hein? Savan aqui no lago, esse trailer aqui, é... Treino, treino, treino. Ah, positivo. Acabei de destruir. Tá em atividade agora o treino? Tá, tá, tá. Ah, positivo, estamos indo pro carro então, da Silva. Ah, vocês estão aqui no lago? Positivo, é porque eu já chego agora, mas estamos saindo. Deixa os caras treinar também, pô. Isso aqui é um treinamento, caralho. Bom, o carro ali já destruiu, hein? O carro ali foi destruído já. Vamos dar ré, vamos dar ré. Tiro foi perfeito, tiro foi perfeito. Foi bem camuflado, tá ligado, ó? Aqui já pegando, ó, obstáculos aqui. Mas vem um helicóptero atirando em um monte de coisa aí, tá ligado? Mas ignora. Ignora, ignora, ó. Opa, opa. Ah, lá, lá, lá. Achei outro, achei outro, achei outro. Calma, vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar esse lado aqui, ó. Vamos ver se eles conseguem ver a gente? Vamos ver se eles conseguem ver a gente aqui? Faz um teste já, né, velho? Calma. Ô, 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 coronel. Consiga. O senhor tá em cima do lago aqui com o L? Isso. Tenta me achar aí. Eu tô... Só tô vendo. Deixa eu dar uma olhada aqui e ver se é assim. Vou ver se eles vão me achar. Ué. Ó, ó, ó. Desliguei o tanque, desliguei o tanque. Desliguei o tanque. A gente vai ver se acha o senhor aí, viu, Major? Sim, senhor. Ó, 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 ó. Eles não viram, ó. E a gente consegue ver, ó. Ó, 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 ó. A gente consegue ver. Se quisesse abater, já tomava, tá vendo, ó? Como é importante ficar debaixo do arbuço, ó. Já estão vendo um treinamento já, ó. Ó, 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 nada, nada. Agora, quando eles voltarem, eles conseguem ver. Eu tenho uma buzinada, eu tenho uma buzinada pra tentar ajudar também. Só, ó, 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 ó. Nada, nada. Nada ainda. Vamos, vamos ficar quietinho, ficar quietinho. Ficar quietinho, ó, ó. Passou que nem vi. O senhor tá vendo de um carro, Major? Negativo. Se quisesse abater, já tinha tomado um, ó. Já tá até piscando. Ó lá. Que isso, doidão? Olha isso, véi. Como é que é bom ficar debaixo de uma busta, hein, véi. Como fazer pra vocês, véi. Não tem como, tio. Agora eu vou avançar, que você não vai acabar o meu treino. Ah, tô no visual agora. Rapaz, dá pra ver o senhor, não. É, mas olha onde que eu tava aqui. É que você não tava vendo mesmo, ó. De parte das árvores aqui, ó. Nossa, você tá com brindado. É, é aqui, ó. É aqui embaixo, só olhando. Não tava visualizando o senhor. Já deram os tiros ou vai dar ainda? Sim, não. Já, já deram. Já deram. Ih, já deram. Ó, nosso alvo ali. Ali na frente, ali. Ó, ó. Ali já tem um alvo. Pegou, pegou, pegou lá. Explodiu. Vamos olhar, porque eu acho que eu vi o outro lado do outro lado. Esse aqui já foi destruído, ó. Esse aqui foi o primeiro a ser destruído. Ah lá, 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 lá. Achei, achei, achei. Aqui tem que ser rápido, ó. Aqui tá no campo aberto, ó. Foi. Foi, 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 foi. O objetivo já foi concluído aqui também. Vambora, vambora, hein. Vamos passar pra cá pra ver se a gente acha mais alguma coisa. Ó. Tem um aqui, tem um aqui, ó. Eu só não sei se o Mício vai chegar lá, porque tem um negócio de distância, né. Vamos ver. Pegou. Pegou, pegou, pegou. Ou não? Não, acho que não. Calma, é aqui. Pegou agora, agora pegou. Agora destruiu, agora destruiu. Vambora. Ali também é um? Acho que ali é um, hein. Calma, calma. Não, não era não, não era não. Vamos avançar, vamos avançar. Vamos pegar o arbusto. Olha, opa, opa. A nossa frente, nossa frente. Aqui, 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 ó. Desligo, desliga. É importante saber, funciona desligado? Vamos ver. Funciona, funciona. Desligar sempre é importante, então, agora, hein. Mas eu acho que não pegou, porque aí ele tá uma decaída. Já se protege. Mano, eu tô com medo de dar um tiro e explodir nessa árvore, tá ligado? Agora foi, agora foi, agora foi. Agora nosso alvo foi abatido. Vambora, vambora. É, missãozinha, tá ligado, velho? É como se estivesse no campo de batalha. Você tem que ir conhecendo o seu território. Vamos avançar o quê agora? Um pouquinho pra esquerda, né? Aqui, aqui. Vamos avançar aqui pra dentro, aqui, ó. Aqui já se camufla aqui embaixo aqui também, ó. Vamos aqui. Aqui já tá de boa. Eu não vejo nada. Tem muita árvore aqui. Opa! Tem aqui na minha frente, velho. Olha aqui. Branquinho aqui, ó. Tá meio que camuflado, ó. Esse é maior, hein. O alvo é maior. E tem outro lá no fundo que eu tô vendo também. Foi o Jevapo. E aquele lá do fundo lá agora, ó. Acho que não bateu lá. A gente vai ter que avançar um pouco mais. O que que é isso aqui, não? Mentira, calma. Ó. Um pouquinho mais pra frente a gente pega ele. Vamos camuflar aqui, ó. Vamos camuflar aqui na frente, aqui. Primeira pessoa, como é que é? Que a gente consegue acertar aquele ali logo. E pra não tomar o tiro do outro. Então você tem que meio que, né? Ó. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Aqui já pega, ó, já, ó. Eu tô com medo de bater na montanhazinha. Essa montanhazinha pode quebrar nós, tá vendo, ó? É meio enganosa. Agora pega lá, ó. Pronto. Objetivo. Foi pego. Foi pego ali, ó. Então o nosso inimigo ali já foi abatido. Só que agora tem muita árvore no meio da nossa frente aqui. Vamos por aqui, ó. Aqui dá, aqui dá, aqui dá. Ali, lá, ó. Cheio, caralho. Que isso, doidão? É, é um treinamentozinho aí, tá ligado, guys? Eu sei que pode ser meio chatinho, mas... Você treina e depois na hora da guerra, tá ligado? O bagulho pega outro nível, velho. Vambora, 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 vambora avançar. Vambora avançar aqui. Caiu por aqui, adesou. Meu Deus do céu, olha os bichos burros. Lá, ó. Foi. Foi de vala ali, foi de vala. Vamos por aqui, tranquilinho, tranquilinho. Tranquilinho. Ele não faz nem ideia do que a gente tá fazendo. A gente já sabe mais ou menos o que ele tá. Pegou a visão dele, ó. Já tô vendo ele ali. Talvez vá lá nele. A gente não pode errar. Pegou, 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 pegou. Tá vendo, ó. Já era, tio. Vambora, vambora. Vamos procurar aqui agora do outro lado. Ó, tem um ali na frente ali que eu já tô vendo. Mas eu quero ver se tem mais algum perto aqui, velho. Essas árvores enganam muito. Porque eles podem estar no meio delas, tá ligado? Ou no campo aberto, né. Aqui a gente vai ter que... Dar uma bala nele ali na frente lá, ó. Foi. Eu acho que a gente limpou a área, hein. De lá eu só tinha visto esse. Vamos ver se a gente acha mais algum. Mas eu acho que a gente limpou a área já, velho. Eu só vi esse daqui. Bom, tudo destruído. Tudo destruído. Limpamos a região toda. Conseguimos limpar toda a região aí, ó. Todos os alvos foram destruídos. Tá tudo destruído aí. Os carros. Então tá aí. Esse foi um treinamentozinho básico, tá ligado? Que a gente fez aqui com o tanque. Eu queria já mostrar pra vocês um pouquinho desse tanque, né. Acho que foi o único. Eu não mostrei um RPzinho maneirinho fazendo com ele. Mas a gente vai utilizar ele também na guerra. Então eu já tô treinando. Porque eu também talvez eu vou ter que ajudar. A ensinar o pessoal a utilizar tanque, né. Algumas pessoas. Não são todos, né. Então já tô com o tanquezinho. Já foi treino. Então deixa o like aí se você gostou desse treinozinho. Eu acho que vocês viram ali que pai manja, né, velho. O pai manja aqui das táticas. Poxa. Então. Deixa o like e vambora. Vambora que eu vou dar um cortezinho pra gente fazer outra coisa. Vou voltar a te dar uma bazucada, hein. Dá uma ajudinha pra vocês aqui. Tomara que não passe o misto direto do L aí, hein. Vou tirar o L aqui, peraí. É, mais segura, mais segura. Caralho, é pra dar um tirão nesse espanto, velho. Vamos vindo aqui pra parte do início. Vai, vai, vai. Sobe, 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 sobe. Sobe. Aê, subiu, subiu, subiu. Bom, TKS, Majora. Cadê o raio do que gosta de descer montanha rolando? Tá, tá internado. Tá no hospital. Meu Deus do céu. Penda médica, Majora. Quebrou alguma coisa? Afirmativo. Braço direito. Meu Deus do céu. Tá bom, ele usa isso aí só pra dar prejuízo ao bebê. Dessa vez eu acho que ele não vai ter prejuízo, mas a gente vai ter prejuízo, não. Sim, sim. Caralho, que bicho trouxa do caralho, velho. Ó, isso aí machuca, eu acho. Será que eu tenho o visual do senhor daqui? O que que é? Se eu vejo o senhor aqui dentro, rápido. Tenta ver aí, tenta ver. Ó. Meu Deus do céu. Aí, Brasil, senhor. É que tem um negócio aqui dentro, um project. Deixa eu descarregar aí. Vai lá, olha lá. Vai lá, segura aí, segura aí. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, ó. Cuidado, cuidado. Ó, 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 ó. Cuidado, cuidado! Deixa eu sair aqui. O general apareceu do nada ali, velho. Machucou, machucou? Machucou não, bom. Não, senhor, machucou não. Ih, já tá com o pulso machucado, Matheus, de novo? Não, senhor, tô bem. Tá bem? Não errei nada, senhor. Não errei nada hoje, senhor. Joelho machucado, pulso machucado. Tá 100% hoje, senhor. Deve tá assim, deve tá. E aí, general. E aí, guerreiro. Tá fazendo um treinozinho ali com o tanque lá embaixo, lá. Entendi, poxa, senhor. Guarda seu armamento aí, deixa eu passar um aqui. Tá, deixa eu guardar aqui. Fica somente com a pistola ali. Se eu quiser ficar com qualquer arma, caralho. Você manda em mim agora, porra? Caralho. Deixa eu passar aqui. Hum, que arma que esse cara vai me passar? É um sniper? Hum, a gente vai usar sniper hoje? Talvez vai ser utilizado. Eita! É, coronel tá por aí, guerreiro 02? Eu acho que ele tá no helicóptero, mas acabou de pousar, eu acho. Positivo, depois eu esqueço só de trocar seu cotone. Sim, assim. Tinha esquecido de colocar. Meu Deus do céu, porra. Que APB, tudo certo aí na entrada alfa? O que que é, cara? Ele recebeu a visita íntima aí do Matheus agora. Quem recebeu? Eita! Não, senhor, não sei. Olha como o Matheus tá feliz. Eu fui ver se meu companheiro tava bem. Ah, ele é seu companheiro, entendi. Olha aquilo ali, olha aquilo ali, olha. Olha aquilo ali. Olha como é que vem. Nossa senhora. Olha como é que vem. Minha mãe do céu. Brasil comando, Brasil. Quanto tempo com esse gesso agora? É, até amanhã, senhor. Tempo que isso? Tem tecnologia nova? Não tem, até nem. Não, esse gesso. Esse gesso regenera o osso rápido assim? Mas é um dia sem prejuízo, exército. Caralho, como é que eu tô? Como é que eu tô, tio? Rapaz, o cara bate o olho e fica com medo agora, hein, mano. Guarda todos os armamentos, fica só com a pistola. Positivo, senhor. Onde tá o coronel? Você é cego ou sou gado mula do caralho? Eu acho que ele coro, esqueceu que ele era coronel. Eu acho. O que que ele tá mexendo? Deixa eu guardar esse tanque antes que dá uma merda aqui já. Dá, vai limpar dentro. Limpa aqui, ó. Limpa aqui dentro, aqui, ó. Bota a sua cara aqui, ó. Eu vou subir ali. Vai lá, vai lá. Vai, enfia a mão lá dentro pra você limpar lá. O local onde sai o projete. Vai lá. O que tem o dedo assim é o balde, senhor. Vai lá, vai lá. Bota a mão lá dentro e limpa. Aí, bota a mão aí dentro. Lá dentro, vai, vai. Não, tá do lado de fora ainda. Vai, vai. Senhora, acho que os fortes estão ocupados pelos soldados. Ah, bota aí. Estão vendo os treinamentos paralelos aqui. Um dos... Mais um pouquinho. Vai aqui, desgravar. Acabou, tá bom, palhaço. Tá bom, palhaço. Sai daí. E próximo as tendas é que eu tenho. Pô, aí te dá uma porretada, você cai lá do outro lado. Vai ter alguma missão aí, ó. Peguei uma sniper. Esse é o treinamento dos PQD? Peguei uma sniper. Não sei que não vai dar, não. Deixa eu guardar aqui o tanque. Tá, vai, senhor. Tá, antes de usar, né? Que eu acho que a gente vai ter o que usar hoje, talvez. Vamos relembrar aqui, né? A mira tá em dia, a mira tá em dia, a mira tá em dia. A mira tá em dia, a mira tá em dia, a mira tá em dia. A mira tá em dia, a mira tá em dia, a mira tá em dia. Agora acertar o último. Tira nos ovos, guerreiro. Ah, tá, um tempinho já tem que utilizar. Vamos buscar uma viatura rápida ali. Tá, tá. Não precisa, não. Você é trouxa, seu gato, caralho. E se eu vou errar o tiro na hora? O soldado do Adanó aqui decidinha já, tio. É, guerreiro. É, guerreiro. O que a gente vai fazer hoje? Tem dois informes aí, tá? Dois informes aí. Dois informes? Um, o senhor não vai achar nada legal. Tem. E o outro, o senhor vai vibrar com a notícia. Tem. Eu pego o giz aqui, senhor? Fala logo, caralho. Cara de palhaço do caralho, tio. Olha o meu. O meu tá mais sinistro. Vai falar que não. Olha isso aqui, tio. Que isso? Uma lista pra esquerda, direita, pra cima, pra baixo no queixo? Caralho, o beiço todo escurão, pá. Sinistro, velho. E aí, ó. Nosso carro chegou. Vamos embora. Vamos lá, guerreiro. Deixa eu guiar, deixa eu guiar. Deixa que eu guie, ué. Vai, 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 vai. Aqui, dentro desse carro aqui não tem ação. Bebe uma água ali na garagem, guerreiro. Rapidinho. Porra, o que é pra gente fazer desgrama? Onde é que vai, cara? Ele não vai falar nada não, esse trouxa? Guerreiros, última forma aí, viu, 03. Agora são três informes. O primeiro é, estamos indo averiguar um local aqui. Os senhores lembram da minha residência, não lembram? Lembro. Sim, senhor. Pois é. Tá tendo disparos próximos a ela. Já foram relatados, já fizeram relatório e é frequente. Aí eu averiguei ontem com minha equipe tática e com a artilharia fomos averiguar a situação. Não vi absolutamente nada, porém é um ponto curioso, certo? Como nós somos velhos de guerra, os senhores vão descrever exatamente o que os senhores acham que é. Tá, positivo. Eu já tenho a minha opinião, eu quero só ver se realmente bate com a ideia. Se tu já tem, tá levando pra quê, ô palhaço? Porra. Sim, senhor. Sim, senhor. Vamos só ver se a gente consegue agachar alguma coisa. Ele já sabe o que é, o que a gente acha que é. É, o informe aí são disparos. Disparos aleatórios. Aí os residentes ali escutam. Próximo ao senhor ali, próximo à casa. Muito próximo, muito próximo. Tá, vamos checar o que tem em volta ali. Em volta da sua casa. Pô, Chico. Não é nem na minha casa, guerreira. É um pouquinho até um... Não, sim, sim. Vamos checar o que tem aqui na região aqui. Pô, mentira. Vocês vão ver que eu vou mostrar o QTH exato. Vamos ver, vamos ver o que é isso aqui, guys. Vamos checar isso aqui. Aí, eu sigo esse caminho. Correto. E a próxima luva curva à esquerda. A luva de pedreiro, pô? É o luva, é o luva que tá aqui? Luva? O que eu vou fazer, guerreiro? Vou camuflar a viatura. Camuflar ela aqui. E eu quero que os senhores descrevam o que os senhores acham que é aqui na esquerda. Pode desembarcar. Os disparos vêm daqui, ó. Desse ponto aqui à esquerda. Fala, Zero3. O que é que você acha? Aqui? O disparo? Exatamente aí. Traz o cara pra cá e mete o balão no cara, olha. Positivo. Foi a minha mesma opinião, certo? Sim. Exatamente aqui se tornou um local de desova de corpos. Ou eles executam aqui mesmo. É sempre aqui. Não tem lá pra cima, não tem lá pra baixo. Não tem um pouquinho pra esquerda, um pouquinho pra direita. Eles desolvam aqui. Gosta daqui. Exatamente, guerreiro. Vai ser o seguinte. A inteligência tem que entrar nesse meio. Teve o disparo, imediatamente tem que vir averiguar. Porque ainda pode ser que encontre o corpo. Entendi. Certo? Encontrou o corpo, vê qual que é a atitude suspeita. Investigar esse cara, né? Ou a pessoa foi morta. Investigar positivo. Vê porquê, chega no cara. Certo? Então é exatamente aqui. Guerreiro, eu tenho o meu palpite. O meu palpite é nada mais é que a própria polícia. Eu acho que é... Eu acho que é a... Opa, 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 opa. Opa o quê? Parou, parou, parou. Fia da puta. Ai. Nossa. Desgraçado. Merda, guerreiro. Força, força. Vamos atrás, vamos atrás. Vamos atrás, vamos atrás. Vai, vai. Vai, guerreiro. É força, é força. Tem que pôr força aí. Ai, caralho. Vê que o senhor foi atropelado, vamos lá. Nossa senhora, velho. Ai, se eu pegar esse cara, eu vou jogar ele ali de novo, tá? Naquele lugar. Vou aproveitar aquele lugar pra também usar aquilo ali. Ai, esquerda ou direita? Esquerda ou direita? Não faço dessa. Direita, direita. Cidade, senhor. Deve estar indo pra cidade. Ah, para mim, pode ir em alguma comunidade também. Mas tá bom. Tá. Nossa senhora, você viu? Ele tá assim, camisa, bermuda vermelha? Sim. E é uma S1000, correto? Isso, essa mesmo. Por isso que eu sei que não vai dar pra alcançar, mas vamos dar um giro em São Paulo. A gente já tem a localização. A localização não, a descrição. Correto, correto. Eu já vou falar que se eu ver ele, eu vou colocar o pneu dele pra ele não fugir. Aquela moto lá. Ele já atropelou, não tem o que fazer. Exatamente. E não parou. Caralho, o cara arrancou meu colete de todo, tio. Eu ainda acho que ele vai manter nessas principais. Sim, sim. Dá uma olhadinha, dá uma olhadinha. S1000, S1000. Não tá aqui, velho. Cabelo. O cara não vai meter essa, tá ligado, velho? Ele já deve ter trocado a roupa, velho. Que desgramado, velho. Que porrada que eu tomei, na moral, velho. Vamos fazer o seguinte. Vamos ver essas lojas, né? É, loja de roupa também, exatamente. Tem loja e loja de roupa. E tá rascarado ou capacete? Não, oitava de capa... Eita, porra. Deu ruim aqui pra alguém já. Não é esse aí não. Você é vagabundo. Você é vagabundo. Ali aquele que tem ali próximo... Manda a recolha das erraturas aqui, velho. Parece que essa loja tá lá. Vamos lá, vai lá, vai lá. Pode ser, pode ser, pode ser esse aí. Pode ser, pode ser. Pode ser, pode ser. Passou, passou, passou. Vamos ver. Tá fugindo por quê? Tá devendo esse filho da mãe, velho. É lógico. Tá devendo. Ó, vira a direita. Direita. É fuga, viu? É, pode avisar. Pode avisar o copão. Esquerda, esquerda. Sentido para o Aguai. Geras, é pra atirar se ele for para o Aguai, velho. Sim, sim. Mete o pé, mete o pé. Esse carro aqui é rápido. Pode dar pra cortar caminho. Daqui a pouco o VTR comandos em perseguição muito secada. Para, 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 para. Vai parar não, Joe. Vai parar não. Sentido presídio positivo. Eu vou te rasgar na bala. Tenho certeza que esse arrombado, velho. Certeza absoluta. Ele tá metendo louco, ó. Eu vou rasgar ele na bala. Positivo. Mesmo continua sentindo presídio aqui. Provavelmente vai tentar dar fuga pro Paraguai. Ó, vira. Retornando sentindo do centro de São Paulo, vai pegar de frente com a Polícia Civil. Para essa f*** aí, arrombado. Desce, desce, desce. Vai. Esse barcampo. Tá na mão, tá na mão. Vai ficar dando fuga nessa f*** aí agora? Pensei que era o Paraguai. Ah, você achou que era o Paraguai atrás de você? Pensei que era o Paraguai. Você achou, né? É, papinho é esse. Segura ele aí. Não tem nada devendo aqui, não. Eu vou pegar a GoPro aqui da VTR aqui. Vai, fala um pouco da motocicleta aí. Eu vou identificar se é arrombado, calma. Negativo, negativo. Não é essa moto. Não é essa moto aí. Não é essa moto. Não, não. É uma p*** branca, né? Não, é uma branca e azul. É uma branca e azul, não é essa. Merda, véi. Achei que era essa moto aqui, tá ligado? Bicho desgramado, véi. E eu não tô vendo seu pneu furado, não. Eu não tô vendo é de furado. Seu pneu tá tranquilo aqui. Eu acho que seu pneu tá... Então o senhor parou porque foi... Seu pneu furou. É um cara na... Ah, p***, é hoje é o dia, é hoje é o dia. Vai, filho da mãe. Vai. P***, toda hora, cara, agora. Aí você tá de gozação, né? Sem querer uma p***. P***, o caralho, p***. Ih, o quê? Ih, o quê? É o quê que você falou? Isso não deu. Já é a segunda vez já. Já é a segunda vez que eu tô atropelado hoje. Isso aqui não é polícia civil, nem a rota, não. Tá te abordando, não. Abre seu olho, você tá... Caralho, doidão. Segunda vez, cara. Eu tecno médico já, véi. Daqui a pouco eu vou morrer atropelado, véi. Ih, se fosse... E aí, o quê que ele faria com você? O quê que o senhor escuta relatos dele fazer com o senhor? O Paraguai vai estar aqui dentro, com blindado, quando entra em você. Não sei, por isso que eu fui fugida, não sei o que eles querem comigo. É, que tem merda aí, hein. Acho que tem merda, hein. Tá devendo ao Paraguai, hein. É o quê, guerreiro? Eu nem fui pra lá, não. Não parece o senhor, não. Tá resmugando aí, p***. Próxima vai ser a maletal, viu? Não vai ser laser, não. Deixa eu ir aqui. Melhor passar outra informação agora, guys. A gente não achou o desgramado, véi. A gente não achou o desgramado, véi. E eu peguei logo outro colete aqui dentro da casa. Essa parte aqui, que se não... Ai, passa logo outra informação, caralho. Deixa eu ir mais pra região da praia aqui. Vamos fazer o seguinte, guerreiro. Até esqueci. E é um tempo que também não passa naquele restaurante ali. Sim, sim. Tem um restaurante também. Porra, tá enrolando, caralho. Você tá grávido, caralho. Mecânica era bom, tchau. Porra, que demora dar desgramado pra falar a informação, véi. Olha quem tá indo trocar... Voltei, achei que ele ia falar. Tá enrolando pra caralho, véi. Tá, de qualquer forma, vamo... Vai, fala, caralho. Vou dar um informe pros senhores. Sim, senhor. O seguinte, senhores. Primeira coisa. Hum. Os senhores vão ficar até... Não chocados, porque a gente deixou... A desejar uma informação aí dali. Hum, meu Deus do céu. É, mas é o seguinte. Os senhores sabem o soldado Lucas, recém... Recém formado aí. O soldado Lucas recém formado. Sim, senhor. Ele é irmão de um paraguaio. Irmão? É? Irmão de um paraguaio. Parece que eu não sabia. Positivo. É, guerreiro. É. Puxei ele de canto. Teve ele pra torre de comando, ameaça e arrancar a cabeça dele por várias vezes. Ele sofreu pressão. Agredi bastante. Guerreiro disse que não tem vínculo nenhum. Que não, que esqueceu a família dele. A família dele comete erros que ele não quer saber da família dele. Ó, motocicleta que tem que ver. Aí eu peguei, infiltrei, eu... Parece que tava lá pra cima mesmo. Então a moto aí, não sei o que. Ah, continua, seu gado do caralho. Isso é a nossa. Porra, que demora, velho. Então, aí o que que acontece? Ele falou que não tem, eu peguei o celular dele e agora eu tenho posse do celular dele, certo? Certo. E aí eu devolvi pra ele com aquela bombinha, tá ligado? Com aquela... É, vamos colher todos os dados e tudo que ele estiver conversando aí. Ficar de olho nele. Sim, senhor. Então, essa é a notícia merda que temos um... Que é irmão de um Paraguai, certo? Tem jeito. Isso é perigoso demais. Sim, senhor. Demais, demais. Deve ser, deve ser. Agora quer ouvir o sobrenome? Ah. De bala. Não. Tranquilo. Os senhores lembram de de bala? Lembro. Mas eu não lembro de ninguém de bala, não. É, não é o que ele entrou, dele. Ele entrou. Que é da idade do filho, que é da idade do filho. É ele mesmo. Ah, é esse? É ele mesmo. Entrou. Sem a gente despercebido. Bom, então eu já tenho uma missão já pra ele. Pegaram esse celular aí, já sabe. Não, já tem uma missão já, pra gente tirar essa dúvida. A missão dele vai ser matar o Paraguai. Ele vai ter que matar. Excelente, hein. Se ele matar, é porque eu sei que ele não tá do outro lado. É impossível, né? Excelente a gente pegar seu irmão dele. Não, mas aí, aí já é outro nível. Aí pegar o irmão, ele vai tremer. Creio que ele não vai atirar. Entendi. Tentar pegar um soldado e ele matar o soldado. Bom, então vamos ficar de olho aí nesse sobrenome de bala. Vamos, vamos. Sim, sim, sim. Vamos pegar um documento, é isso. Eu vou entrar naquela mecânica amanhã. Bom. Amanhã. Tá, então, guerreiro. Aquela da informação do Turco? É, é. Vamos entrar lá amanhã. Aí vamos, força especial. E a gente precisa de guerreiro aí. Aquele jeito pra ajudar na impulsão lá dentro. Meu Deus, acho que a gente vai voltar, não. Então, guerreiro, a gente precisa de reconhecimento. A gente não tem certeza. O Turco não mostrou imagem nenhuma. Não, mas a gente tem fotos daquela mecânica lá, que eu tirei. Então, mas ele é o único que esteve lá dentro. Se ele esteve lá dentro, ele falou que... Então, e ele falou que o Marechal é de lá, guerreiro. O Marechal. Se a gente achou o local que o Marechal fica, meu Deus do céu, eu vou deixar muito presente lá dentro. Tá bom. Então vamos sair de lá com pelo menos... Ai, meu Deus, essa missão a gente vai sonhar de novo, vai acordar em algum lugar. Tá bom, tá bom. Certo? Decidiu a casa? Decidiu a casa que o senhor vai comprar? Já, já. Já? Já. Bom. Bonita ela, hein. Bonita? É, eu vou dar meu rim pra pagar ela, né. Hã? Eu vou dar meu rim pra pagar ela. O senhor vai comprar lá de cima? Aí, na sua esquerda aí. Ah, esse daqui aí sim, hein. Já comprei já. Aí, eu quero desembolsar 20 milhões de dinheiro. 20? Isso é o que eu achava. É mesmo, guerreiro? Quanto que foi? 35. Meu Deus do céu. É, vamos ficar uns 30 anos pagando aí, tá bom. Casa boa ali, hein, grande, hein. Tem até estudo de... Você quer que a texte agora? Estudo de música, hã? Sabe quanto o senhor vai pagar de PTU, guerreiro? Nossa. Hã? A cada 15 dias, 3 milhões e meio, tá? Pela sua casa. Que isso, né? Isso tudo não, né? Isso tudo não. É 10% do valor da casa. É 10% do valor da sua casa. Que isso? 10% e 33,5. Aí, guerreiro. 3 milhões e 350, guerreiro. Tem que matar uns bandido aí e pegar uma grama dele lá, guerreiro. Mas eu não pago essa aí não. Exato, né? Ai, ai. Pagar o caralho que eu vou pagar. Não, guerreiro, eu tô te assustando, tá? A minha aqui, eu pago somente... É 1% da residência. É, 1%, ótimo. Quando é residência de milionário assim, é... Entendi. O PTU é cobrado de maneira diferente. Tá louco, tio? Começar a matar os bandidos pra pegar o dinheiro, véi. Vambora, vamos voltar pra base lá. Vamos averiguar, né? Vai que o perigo é estar aqui, né? Nesse vinhedo aqui, que a gente tanto suspeita, né? Mas eu nunca vi nem carro aqui, viu? E olha que eu sempre indo pro trabalho do... Trabalho do ID... Cheio de uva, eu nunca vi um caminhão sair daí com uva também, né? Nada, não tem nada aqui. Eles devem plantar só pra comer, né? Eles mesmos comem. Então, ele... É, ele... Fica com os vinhos só pra ir. Isso, isso. Tá pilotando o que sabe, é isso aí. Se bem que teve um tiroteio aqui embaixo, não teve? Não, tô nombrado. Teve, teve. Que teve, hein? Teve o caralho. Deixa eu dar um corte aqui, bando de palhaço. Você não tá lembrado, não, guerreiro? Eu acho que eu tô lembrado porcaria nenhuma, não. Cala tua boca, porra. Eu fui baleado. Eu fui o caralho, foi o caralho. Você me levou pra ir ver. Cala, porra. Tomei um disparo. Foi aí pra baixo. Ah, tomou nada. Tomou nada, não. Tomou nada, não. Será que não tem envolvimento aqui, não? Tem nada, não. Tem nada, não. Isso aí é uva. Quer uva? Porra. Pode ser, né? A gente sai tranquilo. A gente volta engessado. E beleza, hein? Quem foi o responsável, eu acho, pra ele cair, hein? Aí, ó. Cadê ele? Todo quebrado aí, ó. Quem é esse aqui? Tudo bom, senhor? Quem que é esse quebrado aí? Alves. Não, esse aqui não é nada. O que você fez aí pra ficar desse jeito, parado? O que foi, o zumbi? Acidente, senhor. Como? E aí, Espanha? E aí, Espanha? É, tranquilo. Será que tá falando em pausa, caramba? Fala o que aconteceu. Não sei, não. Não lembro também, mas nem falar. É, aparentemente que foi só você que caiu, não, né? Ah, essa tira também tá na pior aí. Ué, desde que ela tá ali. Ah, senhor. Eu não lembro muito, mas... Não lembro muito, mas é o óbvio, né? O Alves piloto. O resto. E aeronaves? Ah, falaram aí que... Carbonizada. Carbonizada, senhor. Dá pra recuperar alguma coisa? Mecânicos? É, sem parir. Então, mais uma aeronave. Mais uma aeronave destruída, é isso? Como vai ser a cobrança aí da sua aeronave? E ele ainda teve a coragem de perguntar antes o valor da aeronave. Antes da instrução. O que você falou? Eu já tava. Não, senhora. Na hora que eu subi na via... Não, senhora, monstro. É senhora ou palhaço? Não, senhor. Ei, você acha certo destruir a aeronave do bebê? Não acho certo não, senhor. Mas quando eu subi na aeronave, eu já tava informando que eu tava passando mal. Quem, olha pra mim. Tá chorando, senhor? Fala. Senhor, não tô bem, senhor. Eu tô com dor. Tá com dor? Então por que você tá com a mão pra trás, seu palhaço? Jamais, senhor. Jamais. Já com pedaço. Foi com pedaço. Pantera, Aspiras. Ele antes de subir falou que tava passando mal. Essa é a justificativa dele. Entendi. Então aí, Aspiras, a culpa é sua. Ah, a culpa é sua. Ele tá sempre passando mal. Ele... Guerreira... Você mencionou antes de subir que tava passando mal? Ah, senhor. Tá nervoso, sabe, senhor? Que eu tenho. Entendi. Mas você falou que não queria pilotar? Negativo. Então a culpa é sua. Eu topei o desafio, senhor. O seu desafio agora é recuperar essa aeronave. Como é que você vai recuperar essa aeronave? Esse desafio agora? Eu tenho somente um milhão na conta e 15 mil na mão. Então você vai trabalhar 24 horas, né? Plantão, senhor. Você não dorme hoje, né? Plantão, senhor. Plantão 24 horas. Plantão, mas posso dar uma semaninha, senhor, para eu me recuperar? Negativo. Olha, quer recuperar ainda. A gente tem que recuperar o seu prejuízo. É braço da tala, senhor. Braço da tala, senhor. Eu vou quebrar seu outro braço se eu não recuperar essa aeronave. A pantera é mais cara, viu, filhão? Você deve mais do que o raidor. Tem carro, você tem em casa. Tenho cinco carros ali, senhor. Então você não tem mais carro. Vamos negociar, senhor. Negociar? Eu vou te quebrar, eu vou te dar um tiro de sniper no seu braço. Eu dou aquele táxi, senhor. Eu dou aquele táxi. Táxi? Vai. Fala de novo. Não, senhor. Eu vou te arrancar esse cotovelo seu. É o carro que ele tem com o motor de máquina de gravar. Você tem que ver depois de estar coronando esse carro. Você vai ficar sem os cinco carros e sem esse dinheiro. O guerreiro aí tem um jeto amarelo, senhor. Bom, não tem mais. Veículo preto quatro portas, veículo preto quatro portas. Cinco no pneu ainda não. Não, negativo, negativo. Onde que ele tá? Onde que ele tá? Pega, guerreiro, eu te vi. Volta, 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 guerreiro. Tô aqui, tô aqui. Vai em sentido praia. Tô te vendo, tô te vendo, tô te vendo. Vai, vai, vai. Ele aí, ó. Ele tá ali, ó. Só não abordei. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Pega, guerreiros, pega, guerreiros. Aí, ó. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Meu Deus! Vai, mão na cabeça, vai, entrelaça o dedo, entrelaça o dedo, entrelaça o dedo. Vai, 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 vai. Tem mais alguém no período? Tem mais alguém aqui dentro? Vai, desbaca, desbaca. Tem mais alguém, palhaço? Tem não, tem não, tem não. Bota a mão na cabeça, mantém, mantém. Vale de máscara isso aí? Sim, eu tô investigando. Você tá investigando? Você é polícia? Aham. Olha a frente aqui, guerreiro. Tá tudo limpo, tá tudo limpo. Sireno, para de chamar a atenção, desliga. Não tem a mão na cabeça. 360, é bom. Nossa, qual que é o seu QRA? Fala o QRA. O meu é coiote. Onde que eu vou achar? É, 03, ele saiu do local próximo. O quê? E eu acho que ele viu a residência. Qual? Eu não tenho certeza, mas eu acho que ele tava bem próximo. Qual que é o... Deixa eu ver aqui. Cadê o senhor? Ali, o... Olha, de olho, de olho. Não vi o que tem não, eu vi isso aí. Achou alguma coisa com ele? Então, ele tá alegando ali, ele tá alegando aí que a polícia se viu, entendeu? Tá, tá. Vem cá, cidadão, vamos conversar aqui, vem. Converse comigo, vem, 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 vem. Vem que o senhor tirou a minha paciência. Calma aí. Checa aí, 144, vê se é polícia. Vem cá, guerreiro, vem cá, guerreiro. Ele tá me olhando? O dos seus tá olhando a gente aí agora? Não, acho que não. Tá perguntando onde eu tô. Então tá bom. O senhor vai abaixar a mão aí. Vem aqui atrás da pedra aqui. Vem aqui. Tá armado? Barreira, senhora. Qual arma? Bloque. Eu preciso de civil. Bate o rádio pra ele e fala que você tá bem. Vai, 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 vai. Mano, eu tô bem, eu me pegou aqui. Pera aí. Pode falar. É? Irmativo, tá. Tá. Polícia civil. Correto. É, civil, civil. Vou checar a documentação. É, civil, já foi checar. Já, já? Brasil. Então tá confirmado. Seguinte, não vamos te encaminhar. Pode quebrar o seu sigilo não, tá? Qual o nome do senhor? Não vamos te encaminhar, já é? Já estão averiguando isso aqui. Bota a mão pra trás. Deixa isso com... O cara é civil, mano. O cara tá investigando, a gente achou estranho esse carro pretão, tá ligado, velho? Caminha ele até o civil, me leva o carro dele aí, tá? Eu levo ele aqui, vem cá. Sim, sim, eu levo. Pra não quebrar o disfarce dele, guys, a gente vai ter que fazer isso aqui, tá ligado? Caraca, rapaz, vocês viram onde ali? Então, o 01 ali, tava com o carro e... A gente te viu, parece que você tava fitando um local ali. A gente te seguiu. Passou o local pra gente. Tem que ter cuidado. Aqui tem uma região ali em cima, que a gente também já tá desconfiado, entendeu? Sim, sim. E você passou praticamente do lado, provavelmente, do local. É, tava vigiando o local. Eu falei, não, você aí tá... Qual que é isso? É o local de possível desova? Cara, parece que é facção ali, tá ligado? Entendi. Então, talvez não seja o mesmo lugar, não. O próximo. Aí. Peregueiro, vem cá, vem cá. Você não tá liberado ainda, não, cidadão. Vem cá. Ô, 03. Pode ir lá, pode ir lá. Bora, vai lá. Vai pra esta treina, né? Vambora. Cara, é o carro todo pesado, velho. Pode ir. Letra aí. É, eles vão saber quem tá saindo aí. É que se vir da frente também, né? Conta com a E-B, tá? Conta com a E-B. Sai pra essa saída. Sai pra sair da esquerda aí, que é melhor. A cidade ali, ó. Fechou, fechou. Bom, senhores. Nossa missão hoje. Vamos iniciar ali pela entrada A. Vamos iniciar pela entrada A. Vamos subir aquela montanha. A gente já fez aquele percurso, então não tem erro. Chegando no nosso ponto de salto de paraquedas. Acho que todo mundo aqui já passou por isso. Todo mundo já pulou de paraquedas? Não, senhor. Não, senhor. Ué? Os soldados não, e nem o sargento Gustavo. Eu pulei, senhora, no dia que a gente foi... Vai aprender hoje, na marra. Brasil! Brasil, senhor! Bom, chegando no local, os senhores vão saltar de paraquedas e vão até aquele local de encontro. Todo mundo consegue entender qual que é o local de encontro ali? Senhor! É embaixo daquela ponte. Tem uma pontezinha ali. Vocês vão parar embaixo. Tem uma estrada ali de barro. É um localzinho tranquilo pra pousar ali de paraquedas. Espera todo mundo chegar ali. Nós vamos fazer aquele percurso, como eu disse, Eu mostrei ali perto daquela entrada de um túnel. Só que a gente vai um pouco mais pra esquerda. E vamos subir até o nosso objetivo. Que é uma zona ali que a gente vai fazer um reconhecimento daquela área. Vamos fazer um reconhecimento total daquela área. Vamos olhar tudo, tirar foto, tudo. E depois, naquele local de retirada, nós vamos achar um ponto pra voltar pulando de paraquedas também. E vamos cair aqui no Brasil. Alguma dúvida? Não, senhor. Certeza que não tem dúvida? Sim, senhor. Sim, senhor. Nenhum dúvida. Pronto. Soldado. Não tem dúvida, soldado. Não, senhor. Ah, fala. Se tiver algum paraguaio lá, senhor, ordem a bater. Ai, Deus do céu. Não, não. Vai dar um almoço pra ele, ô guerreiro. Tá, eu vou fingir que eu não escutei essa pergunta. Então é isso, guerreiros. Isso tem que ser em cinco minutos pronto. Execução, execução. Execução, execução. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Eu vou te dar aquele com timer, tá, C4? Sim, senhor. Se caso utilize lá em campo, o senhor mesmo faça. Como se eu soubesse Vá mascar Acho que é pra nós Ah não, a nossa tá lá Ah tá ali, tá ali Vambora, tem uma missãozinha Vambora, missãozinha É interessante ela Eu gostei Uma instrução breve aí De como usar a paraquedas Pode ser Vai ser engraçado Vai ser lá em cima Pede ajuda eles aí Eles vão aprender do pior jeito Algum PQD aí, velho Do mesmo jeito que você aperta Um PQD aí, velho O cara nunca pulou, velho Os dois soldados que estão sem o mapa O senhor está desde o dia que o senhor se formou Esse aqui é o Lucas Cadê? Cadê Lucas? Levanta a mão Levanta a mão Chega aí Lucas, passa o mapa Esse cara aqui que é o irmão do Paraguai lá Vamos ver Vamos ver com ele Fiquei sabendo uma historinha sua Positivo, senhor Tomara que eu não tenha problema Positivo, senhor Não vou decepcionar as histórias Entendi, entendi Qualquer coisa Se eu sentir cheiro Que você está fazendo alguma coisa de errado Já sabe, né O que acontece Negativo, senhor Se você quiser Eu mato eles agora Procura até a morte É isso que a gente vai querer depois Positivo, senhor Prometo não decepcionar Bom, bom Passar o mapa pra você aqui Se aparecer algum inimigo lá Eu já sei de quem eu vou procurar Positivo, senhor Prometo não decepcionar Olha isso aí Vamos ver, vamos ver A mão de Paraguai Vamos ver, filho A gente tem que ficar de olho Vambora, vambora Vambora aqui Cai de boca está escrito aqui? É Você viu que está escrito aqui? Olha o braço, senhor Fazer um passeio nosso Cai de boca Aqui, debaixo da faca Cai de... Ih, olha lá, olha lá Cai de boca Ele se ajoelha Ih, que isso? O senhor O coronel vai lá, senhor O senhor é um brincante Eu faria Ih, olha lá, velho Botou a mão Ih, esse coronel, cara Caralho Tomou bagulho guloso Tipo o cara, velho Vambora Vambora pra missão Vambora pra missão Vamos subir Vocês viram no mapa aí A gente vai ter que subir Aquela montanha ali, ó Vamos ter que ir lá no topo Tá ligado? Caralho Aquele gado derrubando Um poste ali do nada, velho Tá porra, velho A gente vai subir lá no topo, guys Aí quando eu estiver chegando lá A gente volta pra... Volta com vocês Pra gente poder... Pra parte do... Do paraquedas Essa subidinha aqui é boa Essa subidinha aqui é ótima Sim, sim Olha o ponto de palhaço chegando aí, ó Caralho, gente pra caralho Pra pular de paraquedas, hein, velho Vocês acham que ninguém vai cair de paraquedas? Tem um monte de soldado ali Que nunca pulou Vai dar merda pra caralho, velho Deixa eu dar um corte Vamos direto pra essa parada Aos novatos Tem uma área Os guerreiros que ainda não sabem É onde eu estou aqui Que é o local de salto Isso, porra Os senhores Todo mundo com pistola na mão, vai Pistola na mão Todo mundo Todo mundo botou paraquedas, né? Todo mundo Cadê os soldados? Cadê os soldados? Próximo Pronto Fica aqui, ó Fica aqui, ó Os soldados, ó Chega aqui, ó E fica vendo o que eles estão fazendo Fica parado aqui Sem empurrar Sem empurrar Eu vou ficar por último Que eu vou ver se vai dar algum problema aqui Pode ir, guerreiro Todo mundo sabe o objetivo Pra onde tem que ir aqui? Sim, senhor Pra direita Pra direita, é Pulou e pra direita Não tem erro, ó Pulou e já era Meu Deus do céu Que bizonho Pulou no lugar errado ainda Não tem erro, ó Pulou Vai pra direita Quem vai fazer agora? PQDs Vai, os PQDs na frente Um atrás do outro Pode ir, ó Vai Sem erro, senhores Só tem uns três de PQDs aqui? Pois disso Vai, 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 porra Vai, 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 guerreiro Pistola na mão, vai É o... Calma Quando eu vejo vocês aqui Eu falo Prazer É o que tem aquela opção de ir com alguém não, senhor? PQDs Ah, sem medo, sem medo Ele quer que eu leve ele, senhor Só cê dá um socão na corda aí Vibra, guerreiro Vibra Acabei de descobrir que eu tenho medo de altura Vai o fuzileiro, vai o fuzileiro, vai Fuzileiros Vai, vai Vai, vai Aí a gente encontra no céu Aqui não vai dar erro não, vai dar certo Pode ir, vai Pistola na mão Tá bem aí, senhora Vai Lembra da pistola na mão Eu tô com o ventinho de bater na pedra Pode ir, pode ir Não tem erro, não tem erro Alguém tá errando? Tá tudo tranquilo aí, ó Não vai bater, calma Agora o pessoal dá saúde Saúde, vai saúde, vai saúde Tá bom, eu caí daquela torre ontem, né? Não tô te dando Vocês todos aqui nunca pulou, né? Não, eu pulei Não quer me levar não, major? Não, eu já pulei também Te levar? Não quer me levar não, major, senhor Ué Alguém não abriu, né? Ah, não Não fala isso não, senhor Eu era uma saúde, senhor Que isso, senhor Um da saúde não conseguiu abrir É o único bizonho aqui Eu já tô todo me tremendo, senhor Pode ser, senhor Pode ser, já Calma Você já pulou? Não, senhor Mas eu tô corajoso, senhor Calma Deixa eu explicar pra vocês Calma Que bom aí que a gente tem que ajudar um ali Caiu lá embaixo, ó Desceu lá embaixo O general Ai, caralho Sem burra, gente Sem burra, gente Teve um que Um da saúde aqui Que foi direto aqui No buraco Foi só um É, Gui Vamos ter que Vamos ter que achutar o mesmo aí Sim, sim, sim Vai lá, mostra pra nós Como é que eu falei Vai, você vai pular Bora, Gui Tô com medo, senhor Vai, Brasil Aê, porra Aí, ó Agora pra direita, porra Aê Pode ir, senhor Viu, é isso Não, calma Aí não Fica aqui, senão vai dar ruim Aqui, ó Tem que pular, né, senhor Sai correndo, pula E a dole vai Vai, vai, garoto Aí, não tem erro Agora vai pra direita Mantém Isso Vai Quando eu caí da torre Ele foi diferente Eu caí Burro Correu É no mais um aí Eu já falei, burro É pra vir daqui, ó Correr e pular Não é pra pular daqui de trás, não Que senão dá merda Eu vou, eu vou Vai Não, olha onde que ele tá indo Você não tá me ouvindo, não? Aí, vai Bom, foi Eu vou informar O meu paraquedas tem a cor do Paraguai, senhor Eles não vão atirar em mim, pelo amor de Deus Vai Pode ir Eu vou cair Puta que pariu, velho É, muito burro Cara, qual a dificuldade? Você vinha aqui Fica parado aqui Corre e pula Vai Vai lá, vai lá Brasil, senhor Aí Fica aí Mas demora meia hora pra abrir o negócio, velho Brasil, senhor Vai, aí, ó Senhor, acho que brisa de outra viatura Ó Tá, tem uns três ou quatro aí embaixo, senhor Saudade do Lucas Nem confia, o melhor É aqui, guerreiro O bicho é bom Tá bom, tá bom Aí, foi, foi Agora vai você Eu consegui levar a minha porta já Sem nem como Não tem erro Correu, pulou Vai, corre, pula e F Vai, burro Meu Deus, ele conseguiu ainda, velho Ó, o último pulou Agora eu vou Se abriga, se abriga Se esconde na moita aqui Aqui, goi Da moita aqui, goi Outros dois estão na parte de cima também, senhor? Exato Pra direita, o azul Vambora, vambora, vambora Cara, você vai dar merda Esse cara é muito burro Bora, azul, bora, azul Mantenha aquela Que eu te falei Mantendo, senhor Você tá meio que caindo pra baixo Porra Da Silva Vai dando um toquezinho Vai dando um toquezinho Com a corda W Depois você vai com o S Pode vindo, pode vindo, azul Vem vindo, vem vindo Ô Raidu, eles estão aí, Raidu Nessa retona ali mesmo Só talvez esteja na parte de... Ele deve estar um pouquinho na montanha ainda, entendeu? Tá, vou olhar pra parte de baixo Se não vou olhar na montanha Vem pra cá, aí, vem reto Vem pro lado, atravessa o rio aí, eu Atravessa o rio, vocês fogem muito agora Ah, barulho de carro Nossa, essa viatura Oh, excelente Falta um Tem moto aqui, guerreiro Tem moto aqui Tem moto aí em cima? Tem patrulhamento, guerreiro Tem patrulhamento Então, o Sniper vai cantar na cabeça dele Bom, os outros que caíram, Raidu Você pode levar pra base aí Vai ficar lá Bom, todos estão... Todos estão aqui Vambora Tá todos aqui, vambora, vem Me segue Vem, vem, me segue Vambora, vambora, vambora Tranquilinho Vamos fazer nosso objetivo E esse, ó Prosseguir com a missão? O objetivo e o mais breve possível, guerreiro Tinha patrulhamento de motos aqui Vambora, vambora, vambora Estamos avançados, guerreiro Só pra manter o visual do alto Não, não fizemos 360, viu É a tensão total Perdemos o visual dessa moto Vambora, vambora Seguir o mapinha aqui Tá todo mundo aqui? Tá, né? Sim, senhor Ficou alguém pra trás? Não, né? Filho, anda pra cima Volta aqui Desce, desce, 02 Desce Cima, 02 Na subida mais forte Cuidado, cuidado Vocês estão vendo alguém ali, ó Vamos ganhar isso aqui Vem cá Segue exatamente o espaço Vai dar uma merda essa missão aqui, hein? Vai dar uma merda essa missão aqui Eu tô depois de sair, sniper Fica aqui, fica aqui, ó Se agacha um pouco aí que eu vou dar uma olhada aqui de sniper Cuidado que é a estrada, hein? Tem vigia aqui, viu? Tem vigia aqui Para aí, para aí Tô vendo vocês, tô vendo vocês Tô vendo A sua direita, lá em cima, no meu do morro Movimentação pra aquele lado ali, Guê Foi uma motocicleta Sim, senhor Precisamos observar isso aí, Guê Pode ter visão seu Pega a negativa Calma, calma, calma De olho aí, senhor Fica de olho, hein? Dá pra gente cair pra esquerda aqui, senhor Que fica negativado pra direita Mas vocês vão cair lá embaixo, porra Fica aí A bala vai comer A bala vai comer E aí, sniper Vai comer Vambora, vambora Tio, guerreiro Tamo tomando cuidado do visual de lá Não pode deixar ele ver a gente Sim, senhor Vem, senhores Vem, senhores Me segue Vambora aqui Vambora aqui Os caras tão me seguindo aqui, ó Tá lotado, tio Tá lotado Quero a gente saber E eu vou ganhar aqui em cima Aqui, ó Eles vão por baixo aqui Vambora, vambora Eu preciso ganhar altura Porque eu tô de sniper Não adianta ficar aqui baixinho assim, não É um atrás do outro Não é pro lado, não Tem o visual do senhor, guerreiro Vai, contornando mais Negativa, vem Aproxima aqui, guerreiro Ajuda o 02 a achar aqui Vocês desceram? Não, tô te vendo Vem, vem seguindo Vem seguindo e escondendo Ah, contorno Tá, tá, tô te vendo aí Tira a cara da montanha Só tira a cara da montanha Você tá falando aquela montanha lá na direita Lá do outro lado, né? É, positivo Acho que eu vi alguém lá, calma aí É isso mesmo que eu quero que abate, guerreiro Quero que abate semelhante aí Calma, não vi ninguém porra nenhuma, não, velho Não, o restante fica na sua, guerreiro Não se expõe, guerreiro Não, não, não Não tenho visão Vem mais pra cá, guerreiro Vem mais pra cá Não tenho visão, não É um matinho lá se mexendo Então, vem pra cá Vem pra cá pro nosso lado O senhor vai abrir mais visual O senhor fica aí, calma Aí vai conseguir enxergar melhor Tá conseguindo ver eles? A gente já teve visual dele, mas ó Ele subindo com uma motocicleta, tá? Ah, ele deve estar indo lá pra aquela Aquele lugarzinho lá do teleférico Isso Entendi, é, que ali é o lado deles Não tem o que fazer, não Aí se for vigília Daqui a pouco ele desce É, mas eles não estão aqui não Acho que eles estão do outro lado ali da cerca Que ali é a área deles ali A motocicleta bate Aonde, 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 aonde Tô vendo, já vi Já vi Tá vendo? Já Estranho Ah, na hora que os senhores chegarem a essa clareira É rápido Brevidade Correndo até aqui embaixo Deixa eu ver se tá nesse mato aqui, ó Será que o meliante caiu ou Tava tentando observar a gente? Não, é estranho É, eu tava tentando observar a gente É muito estranho isso aí, o coronel Não, acho que é onde a gente tava Tem quanto tem mais ou menos, você viu ele? Eu colocaria uns Eu colocaria uns Dez minutos É, mais ou menos isso Por aí, o coronel Mas já é estranho Ele abandonou a moto Ela tá caída? Tá, tá caída Bom, ele não vai voltar a pé É muito longe de tudo aqui, né? Tá, foca Foca nela aí Que eu vou olhar um pouquinho pra trás aqui Tenta olhar os arbustos próximos dela Olha os caras avançando Os caras tá avançando aqui, ó Nosso objetivo vai ser lá em cima, lá, tio Segura aí, pega aqui na minha mão Aê Nossa, deve ter que ir com muito equipamento aqui É verdadeiramente pelo lado aqui, ó Vamos embora Já faz um teste, né? Sim, sim Tá se enrolando aqui, velho Tá se enrolando aqui, velho Aê, vamos pegar a esquerda direitinho aqui Eles já estão esperando a gente ali em cima Ficar aqui de sniper Que é bom lugar Aqui tem até um visão melhor, eu acho lá, hein? É Acho que é ali em cima que eles estão Posível Vambora, vambora, vambora Aqui a gente tem a visão toda do Paraguai, ó Isso aqui, gai Isso aqui é a área de guerra É aqui que vai acontecer Muito das missões Não, não dá aqui Muito, muito Antes os senhores vão ali e pegam o visual Os senhores vão ver Que visual, viu, Guilherme? Eu acho que eu vou deixar cinco combatentes aqui Cinco não é exagero Três Três, viu, de campana Vai lá e pega o visual pro senhor Depois é, torna aqui pra gente seguir a missão Não, olha aí Ali tem Nossa senhora Dá pra tirar umas fotos daqui já, hein? Que excelente Sim, senhor, infrataria Então vai, guerreiro, execução Vem cá, força especial Eles têm a missão, gai Eles vão invadir aquele lugar lá embaixo E a gente vai fazer outra coisa E a outra equipa vai ficar aqui em cima de vigia Vambora Acho que eu vi uma sirene Pra direita aqui Sirene? Eu ouvi, eu ouvi uma sirene Pro lado do... Do lenhador, ali, pra aquele lado Ali na... Soldado, vocês são nossos olhos aí em cima Antes é o motocicleta Aí, ô, é o seguinte Que é o... Ó, os caras correndo, os caras correndo lá embaixo Esse é o visual de viagem Ó, que massa, velho Os caras avançando Peguei um visual bom, das duas Mantenha aí, qualquer coisa Informa na rádio Mantenha a rádio limpa aí Vá, zero, três Avança Precisa seu snap, guerreiro Olha o visual de tudo aí Isso aí, ô Fronteira, olha tudo Olhar direito aqui, ô, general Positivo Vamos olhar tudo Fronteira tá limpa Ih, aqui vai ser explodido Vou descer Não, não, mas é... O pessoal tá invadindo aqui, ô, cara Não, senhor, pode pegar seu visual, guerreiro Não tem problema não Vamos explodir na saída Extração Bom, vamos olhar cada detalhe, guerreiro Vamos achar esse vagabundo dessa sirene aí Cadê eles? Eles não avançaram ainda, não? Eles não, eles estão lá embaixo, pela retaguarda É, porque a gente já perdeu o visual deles Entende Os caras já entrou, os caras já entrou Os caras já entrou lá, ó Invadiu Tá olhando a casa pra ver se tem alguém Outra equipe chegando aqui Ah, deve ter, tá lá na direita, lá Boa Vamos avançar, vamos avançar Vamos avançar por aqui Pô, mas eu tinha que ficar lá no alto, cara De sniper, ficar avançando é osso, velho Aí, aí, descemos aqui agora Vamos subir esse lugar aqui, ó Vambora Vambora, vambora subir nessa torrezona aqui E ficar olhando de sniper Deixa nos comentários Vocês gostam desse tipo de... De missão que a gente faz? De reconhecimento, essas coisas? Acho que é diferente, né, velho? Acho que ninguém faz esse tipo de RP assim, né? Não sei se muita gente gosta Vamos dar uma olhada aqui Vamos dar uma olhada A de olhita tranquila Ali é a fábrica Ou é a fábrica de bico Acenal de fúzio novo Se tu não acredita É carai né, canta porra Pra lá é o que deveria ser o Paraguai Mas é muito longe E o scope não pega tudo Nada aqui, estradinha tá limpa Bom, bom Eu tô tirando várias fotos Tô tirando as fotos pra fazer a parte da inteligência Pra gente poder mapear Todo esse local aqui Importante esse lugarzinho aqui Porra, começou a chover, é pior agora A frase do EB Nada tão ruim que não possa piorar Excelente Carai E olha as gotas, olha só A chuva cai, o frio desce Essa lenda Essa lenda me aquece É carai, tudo tem música Tudo tem música É, deixa eu dar um cortezinho aqui E já volto com vocês Porque não tem nada pra gente olhar agora Só um crânio lá em cima Ó, 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 ó Eu vi você de novo nessa ponta aí Ô palhaço Ele vai ficar dentro da moita Olha lá, olha lá Olha lá Quem é que tá aí em cima Né, o soldado que tá aí em cima Você bota nesse crânio toda hora aí Bom, não vai ter erro É nessa direção aqui, ó Vocês tão vendo aqui, ó Ó, vocês vão correr, pular Abriu paraquedas E vão direto para a esquerda Pra cair do outro lado do Brasil Lá pro Brasil, entendeu? Nessa estrada aqui na nossa frente mesmo, né senhor? Exatamente Pulou aqui, vira pra esquerda e vai ao máximo É na estrada lá de baixo, tá? Mas você vai indo para a esquerda É, exatamente Vai indo para a esquerda Se junta lá embaixo Todo mundo entendeu? Sim, senhor Estou na mão, senhor Estou na mão e espera, tá? A gente tem que fazer uma outra coisa ali ainda Mantenha aí Faz aí Faz ficar um atrás do outro Pra poder pular certinho aí Vai, eu peguei dele na frente Vamos voltar ali que a gente tem uma missão A gente vai tentar derrubar uma torre agora O senhor tá querendo que bota nas casas também Aqui, de energia E a torre, né? Positivo, espalha duas em cada casa E na antena também Sim, senhor Vamos botar aqui nessa torre aqui, ó Aqui tem um Aqui tem outro Vambora Agora eu vou botar aqui Vou botar aqui Eu vou derrubar só nessas duas? Por que que eu vou botar só nessas duas? Pra quando ela quebrar Ela cair lá pra baixo, tá ligado? Ele entregou um pacote pra montanha Não, não, não Não, não Vou botar aqui na porta É Deixa eu só ver essa outra caixa de energia aqui Pronto Botei uma ali Tá Vou botar outra aqui Vem que a outra caiu no chão Vambora Ah, vou botar aqui nessa casa também Pra garantir É, não deu nada Vambora, vambora Só se eu falar Vamos avançar É, na hora que o senhor explodir, Gui Ué Você quer que eu explodir agora? Não ouvi Eu pedi pra gente vir Vem cá Explode, explode Deixa eu sair, ô Três, dois, um Bora Pode começar, aí Temo ativo Extração iniciada Cuidado, hein Cuidado De boa, de boa, de boa Epa, epa Aí, foi, foi Vai, seu trouxa Volta de ré aí Vai Alguém vai cair Vai se machucar Nessa extração Certeza, velho Alguém vai ser Vocês dois estão vendo? Vocês dois estão bem aí embaixo Meu Deus do céu Eu sabia Fiquei pularam tão bem, senhora Cuidado, cuidado Paraquedas aí já Vamos ver, vamos ver O que que tá dando aqui Vagabundo tá pulando errado já Eu já falei que é pra pular E pra esquerda lá Tá indo tranquilo, hein Pularam bem aí Ou algum bisonho caiu Não, tá mais ou menos É aqui, ó É aqui, ó Vocês estão me vendo aqui, ó É pra cá, é pra cá É, alguns caíram aqui Só que eles conseguiram recuperar, senhor Eles estão lá embaixo? Alguns caíram pra esquerda Alguns caíram aqui, ó Nessa, na minha reta aqui, senhor Vai, vai, vai Eu vou pular Vai, fuzileiro Vai, fuzileiro Aí, mas eu falei, porra É que era essa reta Vai, vai, vai Eles não conseguem escutar, não Olha isso Eles coeram lá Aqui, ô Seus bisonhos Quase que foi ruim, vai Vai Não tô acreditando Que ninguém entendeu O que eu falei É Eu não tô acreditando Nessa merda que eu tô vendo, não Eu não tô acreditando Eles não tão caindo do outro lado, guerreiro Eles não tão indo pra esquerda Tão caindo do outro lado do Paraguai aqui Meu Deus do céu Meu Deus Eu falei que pra esquerda Que o cara foi pra direita Tá Nossa Vai, 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 guerreiro Continua essa situação Meu Deus do céu Vai, 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 vai Cai junto com eles Agora que um cometeu eu, vai Vai, vai Só vai Falei pra vocês caírem pra esquerda Nossa, tiraram ainda Foi tiro Foi tiro Esse disparo aí Foi disparo Alguém não abriu aqui Paraquedas não tira Todo mundo conseguiu de boa, né? Sim, senhor Chega lá pra fazer a contagem Vai, tenente Vai, tenente Eu vou cair Nossa, tenente, parece que não abriu Meu Deus Cadê a tenente? Meu Deus do céu A tenente caiu Eu ouvi o barulho É o seguinte, guerreiro Os senhores encontram o grupamento desse aqui Busca a tenente Estamos ao lado da paraguia Vai lá, vai lá, vai lá Eu ouvi o barulho Você ainda não ouviu não? Tô até de paraquedas Próxima aos trilhos aqui Aproxima aí Quem tava nas moitas Aproxima aí Do paraquedas Calma aí, pô Caralho, duidão Eu tô aqui próximo rio Onde você tá, Rocha? Tô achando o senhor Tá, tá Foram dois aqui, guerreiro Bora pra esquerda Bora pra esquerda Ali já é Brasil já Tem palhaço que foi pra direita Eu falei 50 vezes que é pra esquerda Aqui tem erro, Rocha Os cara, os cara, os cara Os cara, muito lixo, velho Eu já tô caindo lá em cima já, velho Olha isso O tenente tá sendo resgatado O tenente tá sendo resgatado Caiu de cara Paraquedas dela abriu e fechou Por causa do fuzil Sim, senhor Bora, bora Vamos voltar, guys Agora a gente vai voltar pra base Vamos voltar pra base A missão vai ser concluída Pegamos todas as informações Naquela região Que é importante Pra quando tiver uma operação grande, né Então vambora Tô vendo, tô vendo Tô vendo paraquedas Tem informe de quantos Quantos não conseguiram pular? Tá indo pro lado errado aí Tá indo pro lado errado De paraquedas preto e amarelo Sim, sim Não quero me afastar do comando Que ele não conseguiu atravessar Que pariu, velho Tô avançando aqui pra ajudar, velho Com a escuridão Eu tô na estrada Eu tô na estrada Tá, eu tô te vendo já Os senhores estão mais ou menos Aonde na estrada, senhores? Só que eu tô em porta Parte de baixo, parte de baixo Lado esquerdo, certo? Próxima fronteira Aquela mesma estrada que você passou Parte de baixo Conseguiu levar aí? Guerreiro, se a tenente não tivesse acidentado Esse guerreiro é que nunca ia ser encontrado É Cheguei lá, falou que ninguém tinha caído O senhor, tem... O senhor tá com um corpo aí, certo? Ninguém ia dar o... Sim Poxa, Chico Dá um soco? É, guerreiro Vai, vai, avança Pronto, vai Avança, vai, guerreiro Agora eu tô bem Vamos Agora eu tô bem Ué Tá incentivar, né? É Bisonha Não, eu pulei não, senhor Não, eu pulei não, senhor Não, eu pulei Ah, isso aqui Ah, soca o doce, o general trouxa do caralho Ai, saúde É ele, ali? É, aqui, chama aqui Encontrado Encontrado aqui Caramba, que sorte, guerreiro Vou lá, viu? Pega ele Ai, ai, ai Cuidado Pode vir, guerreiro O senhor vai ralar só um pouco Mas se pular, fica bem Pula Pula Pula, pula Senão vai rolar É isso Meu Deus do céu Tentei avisar Eu pensei que era lá Tá forte, tenente? Pulei, senhor Vou levar A saúde já conseguiu subir, coronel? Acho que eu vou levar esse bizonho, sim Deixa eu levar, filho Vambora, já achei, já Tá bom, já Jocou o cara dentro do mar, véi Puta que pariu Vai afogar, vai afogar Cuidado Vambora, guerreiro, moço Vai, vai Passa aqui, passa aqui Passa aqui, passa aqui Aí, bugueiro Chicou o braço, excelente Vai, você tenta fazer a parede Pra ajudar, hein Não, eu não vou conseguir Meu Deus do céu Vai voltar lá embaixo, olha lá Vai cair, vai cair Solta ele, guerreiro Solta ele Solta Segura pra ele não cair Pode soltar A outra vai cair Um caiu Outra também caiu Cuidado Vai guerreiro, faltaria, hein Vamo lá Será que dá, guerreiro? Vai, fataria Droga, guerreiro Vai, guerreiro Eu vou cair Não Se esse cara estiver ainda vivo, véi Vai, vai Joga Vai de novo, guerreiro Eu vou cair Merda Ah, caiu Segura Ah, é isso Fantástico Será que por aqui eu não consigo pegar na mão aí? Calma, calma 3, 2, 1, solta Vai Solta Eu só quero saber quem é esse pé aí, o tanto que ele tá devendo não tá escrito Com certeza, senhor O pessoal dali já foi embora ou tá ali ainda? Tá ali ainda, senhor Ah, o que que eles tão fazendo aí? Eles tão parado ali Que não tá falando Para pra eles caminhar aí de volta pra base Vamos de volta pra base, senhor Os vão Ah, o general, lógico Eu vou guiando todo mundo Vamo, vem, vem, vem Vem, vamo Cemento da área Amanhã vai ter uma missão sinistra pra gente fazer Sinistra Provavelmente a gente vai sonhar Então valeu, falou Até o próximo vídeo E fui Tchau Tchau